Matheus? Oi. Está dormindo ainda, Matheus? Você já acordou? Acordei. Matheus, o que você tem feito de bom nessa quarentena? Nada. Nada? Nem dormido, nem comido, nem assistindo série, nada, nada, nada? Não, comer ou comer, né? Dormir ou dormir? Entendi. E está dormindo até agora, né? Parece que está bíbado. Parece que está bíbado. Não, ele está dormindo ainda, gente. Natan? Natan? Ah, estou presente. E aí, Natan, o que você tem feito? Natan? Estudando muito, Natan. Isso é verdade? Que orgulho. Vai dar que ligar a câmera mesmo. O cara está jogando é muito, né? Parabéns. Está jogando é muito. Pedro Henrique? Estou estudando, jogando e soltando com a FIFA. Ih, legal. Olha, com a FIFA, realmente, tem muita gente soltando com a FIFA. Não é férias, não, mas eu tenho visto muita gente soltando com a FIFA. Inclusive, até da janela mesmo. A galera sem se indicar se está soltando com a FIFA. Então, existe. Filipe? Filipe? E aí, o que você tem feito, Filipe? Olha, nada. Nada? Nem dormi? Dormi. Sim, dormi. Comi. Comi de novo. Comi. Nada. É. Para agradar a gente. Rafael, fala você. O que você tem feito? Nada de importante, não. Mas o que é não importante? Dormir não é importante, mas a galera tem dormido. E aí, o que você tem feito? Tchan, tchan, tchan. Quem disse que dormir não é importante, professora? Isso tudo, Rafael? Parabéns. Professor, eu sei que é a coisa do mano. Dormir é importante sim, eu durmo até demais. É tão importante que eu durmo bem. Parabéns. Tem horário para tudo, né? Você está certa. Dormir é essencial para a vida. É verdade. Verdade. Não vou ficar com uma olheira, que eu já estou do tamanho do mundo. Poxa, mas você está esse tempo todo em casa e ainda está com olheira? Muitas. Rian? Então, o máximo que eu tenho feito é começar a maratonar muito stand-up e jogar muito videogame. Ah, bacana. Eu gosto de stand-up também. Eu vi que... Samuel. Legal. Samuel. Não, Samuel, não está aí? Sara. Sara. Também não. Stephanie. Stephanie. Ah, estou vendo você, Stephanie. Ok. Estou vendo você, não. Vi que você respondeu. Tayana. Show de bola. O que você tem feito, Tayana e Stephanie? Não vi. O que vocês têm feito? Tayana e Stephanie, o que vocês têm feito? Vendo o céu e dormindo, Stephanie e Tayana. É a mesma coisa, né? Ainda bem que você acorda, graças a Deus. Bom, gente. Beleza. Tem gente... Ah, se alimenta também, é verdade. Eu também tenho comido bastante. Tem gente que não respondeu, então vamos ver se alguém chegou que não respondeu. Alex. Alex não veio mesmo, não, né? Alexander. Também não. Ana Clara. Não. Ana Carolina. Ana Carolina. Ah, Ana Clara está aí, desculpa. Ana Carolina. Certo. Arthur. Eu. Chegou agora, né, Arthur? É, sim. Você veio semana passada? Arthur, não lembro. Vim, vim. Bruna. Bruna não veio, não, né? Davi de Sá. É, Francisco está aí, já vi. Antony. Ah, tá. E... Júlia chegou. Joana, não. Luiz Carlos, não, né? Isso aí. Maria Eduarda. Silva também não. Isso. Samuel não. Sara não. Só. Beleza, então, galera. Agora nós vamos começar. Acabou. Show preguiça. Não tem problema. Eu pedi para ver o uniforme, mas não está sem, não tem problema. Vamos fazer assim mesmo. Galera, não precisa de um espaço muito grande, porque eu estou aqui na casa da minha mãe e vou fazer a atividade aqui na sala dela, tá? Eu gostaria muito que vocês ligassem a câmera para nós podermos ter essa interação. Quando nós estamos nas aulas presenciais, nós nos vemos o tempo todo, né? E vocês não têm vergonha. Qual o problema de ligar a câmera? Eu fiquei muito feliz com a participação da turma anterior, porque geral participou. E eu tenho certeza que vocês vão participar também. Mas você não tem como, porque, Rafa, não lembro? Ah, você está sem webcam, né? Ok. Então, faz o seguinte, Rafa. Mesmo sem webcam, faz eu acreditar que você está fazendo atividade. Quero ver. Tranquilo. Quem não tem, gostaria muito que vocês fizessem assim mesmo, tá bom? E quem tem, eu ficaria muito feliz se ligassem, tá? Então, nós vamos começar. O que vai acontecer? Oi, Rian? É que eu vou ligar a câmera. Show! O que vai acontecer? Eu vou, primeiro, demonstrar para vocês... Show de bola, estou te vendo, Rian. Eu vou demonstrar para vocês a atividade. E aí, vocês vão aprender a fazer. E depois, nós vamos fazer na sequência. Então, vai ser o seguinte. Primeiro, nós vamos nos alongar, vamos alongar todos juntos. Depois, nós teremos cinco exercícios para serem feitos. Eu vou explicar os cinco. Só depois que eu explicar os cinco, é que nós vamos iniciar a execução. Nós vamos fazer 30 segundos. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Terminamos de fazer a sequência? 30 segundos para cada exercício. Nós vamos parar, beber uma água, descansar um minutinho e vamos voltar para uma outra sequência. Ou seja, nós vamos fazer três sequências, ok? Dessas cinco atividades. Então, Iago, você vai saber que eu vou demonstrar. É mole, mole, fácil, fácil. Pode ficar tranquilo. Está sedentário, não. Quem se cansar, pode dar uma parada, respira, tá? Mas eu tenho certeza que todo mundo vai arrebentar a boca do balão. Primeiro, essa nós vamos alongar para preparar o nosso corpo para a atividade física. Então, o alongamento, vamos fazer juntos agora. Todo mundo em pé. Deixa eu ajeitar a minha câmera. Professora, até para eu alongar a minha câmera, ficar cortando pela questão, eu acho que não vai pegar o inteiro. Beleza. Show. Tá bom, tá bom, Rian, dá para ver. Ó, vamos ligar a câmera aí, quem não ligou. Vamos alongar, bracinho para cima. Estica tudo. Um, dois, boa. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Atrás. Estica o bracinho atrás. Não estou vendo todo mundo. Vamos lá, gente. Liga a câmera. Bracinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mole, 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 fácil, fácil. Puxou. Carlos, cadê a sua câmera ligada? Semana passada você estava show. Dois, três, quatro, cinco. Show, Júlia. Seis, sete, oito, nove, dez. Maria Eduarda, vamos lá. Você gosta de fazer atividade física? Letícia, cadê você? Dois, três, quatro, quatro, cinco, seis. Eu estou fazendo, só que a câmera está desligada. Seis, então liga. Sete, oito, nove, dez. Claro que permite. Para frente, puxa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Trocou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. O alongamento finalizou. Mole, mole, fácil, fácil. Agora, vamos, gente, liga a câmera, não estou vendo ninguém. Minha mãe, calma aí. Eu vou ligar a câmera. Minha mãe até desistiu de deixar a câmera ligada. Vamos lá fazer atividade? Ó, agora... Agora o que a gente vai fazer? A base de rosto. Mas eu gostaria muito de ver os. Ó, agora é o seguinte. A primeira atividade, não precisa fazer agora. Primeiro vocês prestem atenção para depois nós executarmos todas juntas. A primeira atividade... Ó, quem eu estiver vendo com a câmera ligada, eu vou dar um espirito por aí, ó. Não continua mais. Primeira atividade, nós vamos intercalar os braços e a perna. Braços e pernas intercalados. Eu vou ficar de lado para vocês terem uma observação melhor. Se eu levantar o braço direito, quem vai para frente é a perna esquerda. Depois eu troco. Ó, e eu vou ficar assim, intercalando os braços e as pernas. Deu para ver? Responda, galera. Oi, fala. Eu não ouvi. De novo. Braços e pernas... Eu não estou gostando de ver, Júlio. E isso. Beleza, Marquinhos. Vai ver o que você está fazendo, hein? Braços e pernas intercalados. Ó, 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 ó. Meu Deus. Eu não entendi nada. Você... Bom dia, professora. Estou trabalhando também. Corre, tia Bruna. Corre, corre. Bom dia, Duda. Olha, a professora vai brigar, hein? Verdade. Beleza, gente. Então, nós fizemos braços e pernas intercalados. Fechou. A segunda é elevação do joelho, ó. Mãozinha lá em cima. Vou ficar de lado para vocês verem. E o joelho vai lá na mão, ó. Bom, Júlio. Beleza. Assim, ó. A terceira... E, Iago? Eu... Estou fazendo não, Iago? Estou, pô. Ah, tá. Ligou. A terceira é correr no lugar. Mãozinha, olha o que eu faço, ó. Estou correndo para o lugar. A quarta é passada lateral, ó, galera. Passada lateral. Ah, tá. Você ajustou. Zero, dois, um, três, dois. Beleza. E a quinta, que é a última, é uma corridinha para frente. Corrida, se eu ver, eu vou correr para trás. Beleza. Todos entendem o fim? Sim. Então, o que que acontece? Nós vamos agora iniciar as atividades. Lembrando que, para a gente, nós vamos fazer 15 segundos no canal. E eu vou procurar a atividade durante esse percurso. Então, vamos começar. Aí, eu vou falar assim, trocou. E vocês vão trocar a gente. Oi, Daniela. Oi. Como é que é a primeira, né? Mas esqueci. É intercalando, ó. Passa e perna. Eu não entendi, Daniela. É assim, meu irmão. Ó, isso, Júlio. E agora, ó. No direito, a frente, a frente, a frente. Aí, troca. O pé vai para frente? É isso? Isso, isso. Deu para ver? Tá. Então, vamos começar? Todo mundo? Vamos. Galera, quem? Se puder, desliga um pouquinho o áudio, porque está dando interferência. Desligar? Não, só de quem está dando interferência. Eu não sei quem é que está dando interferência. Tá, não sou eu, então não vou desligar. Beleza. O áudio, não. O vídeo, não. O áudio que eu estou falando. Beleza. Vamos lá. Vamos começar a zerar o cronômetro. Está todo mundo preparado? Tá. Vou ficar preparado para vocês verem um pouco melhor, mas pode ficar de frente. Prepara. Valenço. 10 segundos já que ficou. Então, 30. Vamos lá. 5. 5. Impostão de neve. Bora. Já que foram 20 segundos. Vamos lá. 10 segundos. Ó. Presta atenção que nós vamos mudar o movimento. E vamos ler o ponto de neve. 4. 3. 2. Levação de neve. Levação de neve. Levação de neve. Vamos lá. Isso. Mais um pouco de neve. Vamos lá. Inspirando. Olha que espirando. Vamos lá. Já se viu. Não está perdido. Não está tão frio. Não está perdido. Não para não. Se estiver com ar, não para. Não para, professora. Isso. Beleza, tá aí? Beleza. Agora, gente. É corrigir no lugar. Vou correr no lugar. Respirando. Essa corrigir no lugar. Dá para você respirar melhor. Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Júlia que você não se faz. Beleza. Acabou. Vai se sentir. E vamos começar no passeio lateral. Pelo lateral. Três. Dois. Um. Passar no lateral. Respira. Quatro. Isso. Está bonito. Está ficando muito. Estou mostrando bem, galera. Agora, estoura mais fundos. Só falta a última agora, hein? A última é aquela corrigirinha de frente e de costas. Vamos lá. Um rendinho de frente e de costas. Voltou. Acabando já, galera. E são pernas que me lembram. Para todo mundo ficar com a saúde em um dia nessa quarentena. Dez segundos de dor. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Respirou. Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Respira. Só respirar. Devagarzinho. Pode beber um pouquinho d'água. Para respirar melhor. Pode beber um pouquinho d'água para respirar melhor. Ó. Já anotei até aqui um asterisco para a Júlia. Eu vi a Tayana muito rápido. Nem deu para ver ela fazendo atividade. Rihanna, hein? Vi Rihanna. Eu estava olhando. Olha você, Rihanna. Ah, não. Eu vi que você tinha ligado. Mas eu vou botar uma cheirinha aqui para você. Mas você não apareceu para mim todo mundo. Eu vou botar uma fuga que está dando para acontecer um pouco. Será? Professora, eu também liguei. Está sentado aí? Professora, eu estava aqui toda acidentária. Você não me viu mal? Pode passar. Não ouvi não? Terei até print. Vocês são engraçados. Vocês ligam a câmera só para eu ver que vocês ligaram. E desliga para fazer o movimento. Aí não dá. Está conseguindo me ver agora? Eu fiz tudo. Nem me falo que eu fiz. Tem um tempo todo. O que é isso? Marquinho ligou a câmera para eu ver. Ele desligou. Beleza. Bebendo a vinha. Fiquei aqui tão todo ligado. Agora se for que eu liguei. Foi? Eu fiquei a câmera tão todo ligado. Agora que eu desliguei. Ah, mas eu não vi você fazendo atividade. Tá suado? Eu estou. Então, está bom. Nós fizemos já uma sequência. Vamos fazer mais duas sequências. Vamos lá. Beber mais 30 segundinhos. para beber uma água. Porque nós vamos fazer de novo essa sequência. Tem gente cansada aí? Letícia, você fez? Eu liguei a câmera. E Carlos, fez? Claro que eu fiz. Ah, Carlos. Não estou levando muita fé não, hein? Ai, você está judiando a minha pessoa. Jamais. Só quero que você... Professora, você é uma geração de saúde. Oi, Letícia. A base de um relacionamento é confiança. Papo reto. Sim. E eu estou tentando. Prometo que eu estou tentando. Ô, Daniela. Oi. Eu liguei a câmera, hein? Tu viu? Não. Você ligou a câmera e na hora de fazer a atividade, você desligou. Desliguei não. Ficou ligada. Ficou ligada, pô. Estava ligada. Eu e o Tiago estão correndo. Anota meu nome aí, professor. Eu fiz tudo, hein? A câmera ficou ligada. Você que não viu. Tá bom. Tá bom. Não acredito. Tiago, vou ver de novo nessa segunda sequência. Está de olho em você nessa segunda sequência. Beleza. Rafael falou que fez. Vamos ver, né? Bom, galera. Agora, que todo mundo já fez, já bebeu água, já descansou, vamos para mais uma sequência. É a mesma atividade, a mesma sequência. Lembrando que vamos começar com braços e pernas alternados e em seguida já levanta o joelho, corre no lugar, passada lateral, corrida frente e costas, ok? Beleza? Então, prepara. Respira. Não entendeu o quê? A primeira assim, ó. Essa, Natan? Você vai saltar com braços e pernas alternados para frente. Ó. Para frente, para frente. Para frente, para frente. Ok? Beleza. Então, vamos lá, hein? Prepara. Júlia, você está bem? Está respirando? Está tudo tranquilo aí? Ou asma? Ou asma? Não, a asma não é minha, Duda. De acordo com minha avó. Tu para. É verdade, é verdade. Pô, Duda, eu não vi você fazendo. Estou fazendo, só que a câmera está desligada, porque meu cabelo está um luxo. Aham. Mas você podia até acordar um pouquinho mais cedo, pentear o cabelo bem bonito, para poder aparecer linda na câmera. Nem dava, Duda. Nem dava. Vamos lá, então. Prepara. Confira a confiança, pessoa. Gente, quem quiser chamar a mãe, o irmão, para poder fazer atividade, bora, que aí anima vocês. Eles também. Se meus pais tivessem aqui, eles vão eu fazer. Vem, Duda. Olha como é que é isso. Olha como é que é isso. Confira. Gente, se pensar muito aqui, faltar o ar, dá uma parada para respirar, não tem problema. Prepara, vai. Espera aí. Foi. Vamos embora, gente. Isso. Show de bola. Estou gostando de ver, hein? São só 30 segundinhos. Passa rápido. Ó. Já passaram 15. Só faltam 15 segundinhos. Lembrando que depois desse, é elevação de joelho. 10 segundinhos, gente. Bora. Já vamos levantar o joelho. 5, 4, 3, 2, levantar o joelho. Isso. Joelho ali em cima. Que beleza, galera. Só tem que esperar. Estou gostando de ver, hein? Bora. Bastante. 20 segundinhos que faltam. Vamos embora. Faltam 15. Está acabando. Depois daqui, nós vamos correr no lugar. Vamos correr. Ih, estou gostando de ver. Parabéns. Vamos. Correu no lugar agora. Levanta bem a perninha. Bracinho. Ó, já tem uma mãe fazendo ali. Que beleza. Correndo. Está acabando. Mais 10 segundinhos. E vamos para a passada lateral. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Passada lateral. 1, 2. 1, 2. Respira. Prepara. Respira. Beleza. Estou gostando de ver. Está acabando, hein? Não desiste. Depois da passada lateral. Corrida de frente e de costas. E a gente descansa mais um pouquinho. Vamos embora. Não, não. Não desiste, não. Já está acabando. Já está acabando. Beleza. 3, 2, 1. Corrida de frente e de costas. Respirando. Está acabando. Já se foram 10 segundinhos. Só faltam 20. Só faltam 15. Vamos embora. Não para. Só faltam 10. Que beleza. Só tem fera. 4, 3, 2, 1. Respira. Pode abaixar assim a cabeça. Vocês conseguem respirar melhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bebendo uma aguinha. 9, 10. Beleza. Está tudo bem aí, Júlia? Show de bola. Tudo bem, está bem. Show de bola. Marquinho, está tudo bem aí? Está tudo bem. Está tudo bem. Carlos. Carlos não está nem aqui. Letícia. Eu quase morri. Rian. Oi. Estou tranquilo aí? Bebe uma aguinha. Já bebi. Estou de bola. Respira, porque vamos ter a última sequência, galera. Deixa eu desligar o áudio. É para cansar mesmo. Atividade física é isso. Carol, você fez tão bem. Está cansada? Agora você viu, hein, Daniel? Ô, Daniel. Mais ou menos. Mais ou menos. Está enferrujado, Davi? Beleza. Respira. Já bebeu água, gente? Já. Ainda falta. Ainda falta mais um pouquinho para descansar. Para a gente recuperar, que vamos fazer a última. A última dessas sequências. Está quase acabando. Só tem fera aqui. Essa é a última aula, né? É a última sequência, é. Beleza. Estou gostando de ver, hein, Julia. Gostando de ver mesmo. Fala de novo para minha mãe ouvir, professora. Estou gostando de ver, Julia. Olha, galera, na semana que vem, nós teremos de novo uma aula prática, mas vocês precisam ficar com o caderninho e a caneta, porque vamos passar um pedacinho também, tá? Do conteúdo. E quem não fez a aula prática hoje, vocês não estão me enganando a mim. Estou enganando vocês mesmos. A aula prática é muito bom para a saúde, galera. Gostaria muito que vocês fizessem, quem não fez hoje, Giovana, Mariana, vocês estão dormindo ainda. E quando vocês forem fazer atividade, poxa, tenta ligar a câmera. Vai ser bacana todo mundo, ver todo mundo, a gente poder interagir. Lá na educação, porque fica todo mundo se ver, não tem problema. Ok? Respirou. Vamos iniciar mais uma sequência, a última. Está todo mundo preparado? Vamos lá, hein. Vai. Bora, gente. Que beleza. Show de bola. Passa rápido, não dá nem para sentir, gente. Nem dá, 10 segundos já se foram. Bora. Passa bem rapidinho. Ó, 15. Só faltam 15. Passa rápido demais. Só faltam 10. Bora, galera. Presta atenção na elevação do joelho. Vamos lá. 4, 3, 2, 1. Levanta o joelho. Beleza. Mais 30 segundinhos. Já se foram 5 segundos. Bora. Já se foram 10 segundos. Que beleza. Só faltam 20. Bora, gente. Está acabando. Respira. Respira. Só faltam 15. Bora. Bora. Só faltam 10. Está acabando. Isso. 5, 4, 3. Corrida no lugar. 2, 1. Corrida no lugar. Bora. Respirando. Isso. Respira. Perninha para trás. Bracinhos. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Já se foram 15 segundos. Olha, passando muito rápido. Bora, gente. Só faltam 10 segundos agora. 9, 8, 7. Passada lateral em 6, 5, 4, 3, 2. Passada lateral. Bora, gente. Está bonito. Só tem fera. Estou gostando de ver, hein? Show de bola. Quem não tinha visto, já estou vendo alguns. 2, 2, 1. Beleza. Faltam 10. Bora. 8, 7, 6. Corrida. Frente e costa com deslocamento. 2, 1. Correu com deslocamento. Voltou. Frente. Voltou. Frente. Que beleza. Voltou. Frente. Voltou. Já se foram 15 segundos. Passou rápido. E daí, estamos acabando. Nossa última sequência. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Beleza. Respira. Show de bola. Só respirar. Não precisa falar nada. Opa. Não precisa falar nada. Iago, gostei de ver, hein? Valeu. Valeu. Show de bola. Respira. Bacana. Respira. Está todo mundo bem aí, gente? Sim. Só estou mais ou menos morrendo. Está nada. Está vivo. Graças a Deus. Carlos, você sai. Eu falei com você ainda agora e você não me respondeu. Você não está com a minha irmã aí, não? O quê? Deixou a câmera ligada e foi dormir. Ah. Eu tinha falado com você ainda agora e você me deixou no vácuo. Eu? A hora que você me respondeu. É. Você falou comigo? Falei. Agora ainda agora? Não ouvi, não. Tranquilo. Mas eu acho que você não estava aí, não. Eu acho que você estava me enganando. Respira. Morreu nada, Letícia. Está bem aberta. Você faz atividade física lá? Por você, você joga em todos os times? Como é que está cansada agora? Estou mentindo? Letícia é falsa. Mentira, estou brincando. Letícia tem asmo também. Por que que outros 500? Qual, professora? Eu estou três meses sem fazer nada, professora. Só deitado assistindo agora. Então, mais um motivo para a gente poder fazer atividade física. Para a gente manter... Garão já foi comer lá. Olha lá, professora. Não, você fez? Tinha que ter queimado o virtual, professora. Aí dava certo. Verdade, né? Beleza. Está todo mundo aí tranquilo? Tranquilo. Bom, show. A atividade prática acabou por aqui, mas nós vamos fazer uma revisão oral rapidona, rapidex. Só faltam cinco minutos para a nossa aula acabar. do conteúdo que nós fizemos na semana passada. Aqueles que faltaram na semana passada, o conteúdo está sedentário a nada, Lorena. O conteúdo está na plataforma. Então, vocês podem pegar o conteúdo na plataforma ou pegar com algum colega, pede para o colega tirar foto do caderno, enfim, tem problema. Mas vamos fazer um resumão. Quem lembra o que nós iniciamos na semana passada? Era a vôlei. Vôlei. Vamos falar, gente. Isso, Marquinhos. Vôlei. E vocês sabem onde surgiu o vôlei? Macha Xuxa. Macha Xuxa. Isso, Macha Xuxa. E qual é o país? Estadunil. Show de bola. E quem foi o inventor? William George Morgan. William George. William George Morgan. Isso, né? William James, não. É o William George. James Nice, mas foi no basquete. William George Morgan. Beleza. E o William George Morgan, ele criou esse vôleibol em que ano? Em 1894 e 1995. Isso mesmo. Não é que ele criou nos dois anos, não, gente. Porque algumas fontes falam que é 94 e outras que é 95. Por isso, os dois são certos. Ok. E o dia? De e-mails, quem sabe? 9 de... 9 de fevereiro. Fevereiro. A pessoa lembrava mesmo. Isso. 9 de fevereiro. E por que ele criou esse esporte, galera? Vocês lembram? Foi doido de evitar contato físico. Tem um esporte sem contato físico. Ele queria evitar realmente o risco de lesões, né? Ele queria evitar morte dentro do esporte. Isso aí. Queria evitar os acidentes. Isso aí. Menos lesões. Enfim. Só que não teve como o risco de ficar zero, né? Porque ainda há risco de lesões. Aliás, não existe um esporte com risco de lesões. Eu não conheço nenhum. Mesmo o ping-pong, o tênis, ainda assim, corre risco de lesões. E vocês lembram? Qual era o nome do voleibol antes de ser voleibol? Minton Net. Minton Net. Minton Net. Não é que vocês mentem na net. Mas é o nome do Minton Net. Minton Net. Olha só. Vocês sabem o que ele era? Ele era professor e o quê? Diretor. Diretor. Diretor e diretor. Isso. E o que era a GM? Associação Cristal de Loteação Cristal de Lote. Caramba, vocês têm os velhos leis, né? Associação... Ah, não. E ele fez para diminuir o risco de lesões, mas ele também fez pensando numa faixa etária específica. Que faixa etária é essa que ele fez? Os idosos. Os idosos. As pessoas mais velhas. Não são os velhos, né, gente? São as pessoas mais velhas com mais idade. Mais idade. Os idosos. Beleza. Ah, nos primeiros anos, não existia uma bola de vôlei, né? Porque ele acabou de criar o esporte, então ele tinha que adaptar uma bola. Que bola era essa? A câmara de ar de uma bola de basquete. A câmara de ar de basquete. Olha, porque eles estão feras mesmo, hein? Tenho certeza que vai todo mundo arrasar. Show de bola. É... O nome era Minton Net. Já falamos sobre tudo, já fizemos o resumão. Então, quem não tem o conteúdo, pega ou na plataforma, ou com um colega aí. Semana que vem, galera, hoje eu vi que muita gente fez atividade, não estava com o uniforme da escola. Gostaria muito de pedir que na semana que vem procurasse décima geral lá com o uniforme da escola, procurasse lá no armário, no guarda-poupa, e colocasse o uniforme da escola, ok? Ok. Professora, não sei onde está, não achei, aí tudo bem, pode se adaptar, não precisa não fazer por isso. Ok. Então, Davi, semana que vem vai ter uma atividade física, mas eu vou precisar que vocês também tragam um caderno, tá? E a caneta pra gente poder continuar, ok? Tá ligado? Ok, Gabi, você pode deixar. Anotou meu nome aí, tá? Anotou meu nome aí, que o masterisco aqui, Marquinhos, pode estar tranquilo. O Daniele. Oi, Abel. Você viu que agora eu fiz, né? Agora você viu, pô, três vezes? Agora eu vi, agora eu vi. Galinha, ó, pode falar. Rian? É, você viu o que eu fiz? Eu vi você, vi, vi você, tá tranquilo. Você foi o primeiro que ligou a câmera, tava aí todo disposto a ouvir você. Galera, por hoje é só aqui na minha aula. Vocês têm aula de quem? Ninguém. Estamos liberados. Agora eu vou fazer uma caminhada com sua homenagem. É, vou dar uma caminhada. Vamos fazer uma caminhada com homenagem, ó. Vou ficar feliz. Galera, já que vocês não têm mais aula de ninguém, acabou nossa aula, eu preciso que vocês saiam da sala. Não posso deixar ninguém na sala, eu tenho que ser a última a sair da sala. Tá? Bom descanso pra vocês. Quem ficar com dor no corpo, é normal. Toma um banho, eu acho que depois passa. Não, não.